Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao meu canal Agrofloresta Abundante. Este é um dos meus primeiros vídeos e se preparem que neste canal eu vou trazer para vocês todos os assuntos, temas, princípios, práticas e conceitos da agrofloresta num sentido mais amplo, de uma forma bem dinâmica para espalhar esse conhecimento aos quatro cantos do mundo, porque o futuro é agrofloresta. E o tema do vídeo de hoje é o que é necessário para se implantar uma agrofloresta? Como iniciar uma agrofloresta? Então o essencial para se implantar uma agrofloresta é ter um objetivo. Ah, eu quero produzir a minha própria comida. Eu quero produzir para vender. Eu quero produzir como um hobby. Eu quero implantar uma agrofloresta para recuperar uma área de preservação. Então, muito bem. Primeiro de tudo, a gente precisa ter um objetivo, né? O passo dois. Eu tenho uma área? Ou eu vou arrendar? Eu vou comprar uma área? Se você já tem uma área, a gente vai para o próximo passo. Agora, se você não tem uma área e pode escolher onde comprar, é necessário observar o clima, o solo, se tem corpo d'água, a água próximo, né? Para poder adquirir essa área. Beleza, já temos a área. Eu já sei qual é o clima daqui, eu já sei quanto chove, eu já sei o tipo de solo. Se é um solo arenoso, se é um solo argeloso, se é um solo siltoso, saibro. Então agora temos que escolher as espécies de acordo com o tipo do solo e do clima e de acordo com o seu objetivo de produção. Agora podemos pensar no design, ou seja, como essas plantas serão distribuídas no espaço, de modo a otimizar a energia do sol para uma maior produção e também para facilitar o manejo. Se o seu objetivo for empreender com a agrofloresta, de forma que você possa comercializar produtos dela, é muito importante que as contas fechem no final do mês, ou seja, a agrofloresta tem que ser rentável. Nesse sentido, de acordo com as espécies escolhidas e o desenho da agrofloresta, é possível estimar a produção e calcular as receitas e despesas. Tendo isso, você irá saber se sua agrofloresta será rentável ou não, para você poder dar continuidade ao projeto. Nesse cálculo é importante lembrar que a agrofloresta tem um custo de manutenção, ou seja, sempre irá precisar de podas, capinas seletivas, replantio, ou replantio às vezes, dependendo do projeto. É muito importante lembrar que para a viabilização de um projeto de agrofloresta, é necessário ter recursos financeiros para aquisição de mudas ou sementes, ou se você não vai ter esse recurso, você pode ir construindo aos poucos a sua agrofloresta, conforme você consegue sementes e mudas, então dá para ir construindo aos poucos também. E antes de implantar uma área de agrofloresta, é extremamente necessário observar a paisagem e ver se a área não está muito degradada, ou seja, um solo exposto que não nasce nem capim, ou se tem capim, ele nasce muito ralo, muito espalhado, por isso, e isso caracteriza que a área está muito degradada, ela voltou ao estágio inicial da sucessão, e talvez se a sua área está desse jeito, no primeiro ano não vai ser possível implantar uma agrofloresta, né? Você não vai ter como implantar todas as espécies de uma só vez. Vai ser necessário, primeiro, implantar espécies muito rústicas, que vão produzir bastante biomassa, para depois, sim, na próxima instação das águas, realizar o plantio do sistema completo. Para o preparo do solo, pode ser bem intensivo ou pouco intensivo, dependendo do seu objetivo. Então, se você quiser conservar carbono, não consumir muito carbono, né? Não jogar muito carbono aí para a atmosfera, você pode só roçar e abrir uns sucos, né? E fazer o plantio nesses sucos. Ou também você pode passar, se você não está muito preocupado com essa questão, enfim, você pode gradear a área toda, arar a terra toda, né? Ou seja, revolver o solo, né? Principalmente se ela estiver com muita braquiária, para facilitar o controle depois, né? Ou também você pode roçar toda a área e realizar o plantio manualmente, né? Em versos. Bom, portanto, de uma forma geral, quais são os passos para iniciar uma agrofloresta? É ter um objetivo, ter uma área, escolher as espécies, elaborar o desenho, o design, né? Fazer o cálculo de receitas e despesas, se for o caso. Conseguir os recursos para a implantação, que é o crédito rural. Preparar o solo, implantar a agrofloresta no início do período das chuvas, na sua região. Realizar a manutenção, acompanhamento, replantio e as colheitas, ao longo aí da vida da sua agrofloresta. E viver de agrofloresta, né? Então é isso, nesse vídeo eu trouxe só uma pequena reflexão de como iniciar uma agrofloresta. Se você quiser saber mais, entre no canal e assista os outros vídeos. Deixe seus comentários. Compartilhe esse vídeo e vamos espalhar agrofloresta pelo mundo. Eu estou deixando aqui também o meu WhatsApp, porque eu presto consultoria em agrofloresta. Então se alguém estiver precisando de uma agrônoma agrofloresteira para elaborar um projeto técnico de SAF. Se alguém estiver precisando de conseguir crédito rural para financiar a implantação da agrofloresta. Ou até mesmo uma consultoria para manejo e condução da agrofloresta. Pode entrar em contato que será muito satisfatório poder te ajudar. Até mais. Vamos agroflorestar o mundo. Valeu.